Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde e olha aí que eu tô aprontando hein olha aí que eu tô aprontando agora eu tô trazendo água para cá né para botar esse bichinho aqui para trabalhar a trabalhando já né ele tá produzindo aí se vai aí é isso que eu queria eu não queria exatamente isso eu queria ter permanecido com ele resfriado né mas ok eu não queria exatamente que ele explodisse não minha ideia era mais desconstruir ele né que ele não conserta de volta tem que desmontar mesmo é daí que a radiação aí é pesada em tira daí tira daí que deu ruim sim Maria todo mundo pegou duas da radiação aqui a radiação é pesada tá eu tô sem trase de chumbo então vai que vai bonito tá aqui a radiação não era minha intenção tá eu queria que ele ficasse funcionando mas eu não reparei que a minha água tinha dado uma parada ali eu tô levando a água lá para cima os duplicantes vão acabar se machucando feio nessa radiação aí mano isso aqui dá tempo de aí demoliu beleza pronto aí resolveu o problema da radiação eu vou deixar juntar um pouco mais de aí quando tiver mais água eu repito esse processo aqui tá eu eu me eu me eu deu um passo maior que a perna aqui agora né devia ter dado uma segurada esse vulcão aqui ele já tá dormente provavelmente nós iremos mexer com ele nesse episódio só que tem um detalhe eu acho que eu não trouxe aço né eu não trouxe aço para cá vou ter que dar uns tiro para cá mano não vai ter jeito não vou ter que preparar uns tiro deixa eu ver como é que tá o mapa aqui ok eu mandei os dois lá para pegar um já tá cheio um já tá cheio esperança ardente já tá cheio volta para casa aí você vai pousar na plataforma 792 é isso mesmo vamos ver se é 792 mesmo 792 essa aqui e a outra é 318 eu preciso tirar isso aqui ó que essas duas plataformas de cima são para descarregar material eu vou fazer o mesmo esquema aqui ó ela deu problema de radiação ela sabia mano quanto deu de radiação 620 bixi agora vão ficar sujando traje é não é não era essa a ideia tá mas agora já foi é eu tô trazendo água para cá para cima né porque acabou a água do banheiro eita pensei que tinha hidrogênio aqui dentro hum tá faltando uma coisa aqui não tá não tá tá faltando a saída de de gás aqui é isso aqui vem para cá não isso aqui vem para cá e aí vem para cá com uma ponte a saída de gás aqui estão sem oxigênio dentro da cápsula aqui ó preciso disso aqui urgente aí pronto enquanto eles vão construir isso aqui no episódio passado eu esqueci de um detalhezinho aqui no loop aqui ó um detalhezinho que é muito importante nesse loop aqui que é a ponte quando enche tá tá lembra que a ponte vinha para cá então aí como a prioridade é da ponte ela puxou para lá né quando enche aqui tá eu preciso que a água excedente que tá saindo daqui de baixo vai embora então eu puxo um cano para cá coloco a ponte aqui ó e aí a água vai embora tá tinha esquecer desse detalhezinho aí de nada né quase nada quase nada só só ia deixar parado ali água ali para sempre aqui que é aqui pastorarra aqui tá tudo certo aqui é isso mesmo aqui em pastorarra é isso mesmo agora eu preciso dar um foco aqui nessa área aqui vamos ver esse gelo aqui ele tá falta muito ainda para esse gelo derreter né ele tá menos 69 tá bom ele já teve a menos 100 né tá menos 69 agora mas eu preciso jogar mais água quente aqui eu preciso de mais material quente ó o reator explodiu aqui não fez nem cosca né o problema do reator explodir tá que se não se não fosse isso tá eu deixaria os reatores quebrando aí um atrás do outro o problema do reator quebrar é que esses blocos que ele solta que eles quebram os outros blocos ele não escava tá o bloco desaparece então você perde todo esse material então gelo tudo que tava aqui que quebrou quebrou mesmo tá não teve volta estranho não tem não soltou nada de corio né quebrar o reator soltava corio ok aí beleza vamos lá eu preciso só jogar um pouco mais de líquido lá para baixo como é que tá esse loop aqui tá funcionando aqui aqui é só esquecer né então aí eu preciso lembrei eu preciso dar uns tiro para cá de de aço eu vou ter que trazer o aço para cá eu vou colocar aqui um lançador ó lançador interplanetário pode ficar aqui ele tem temperaturas sobre não não tem temperatura de sobreaquecimento vou pôr ele aqui ó muito macetosamente vou pôr ele aqui já vão pingolar nele um cabo aqui de automação decolação não de eletricidade e vamos mudar essa automação vamos lá como é que a gente vai fazer essa automação aqui a gente vai lançar um sinal verdadeiro primeiro eu preciso que o tiro passe direto né passe direto ou venha para cá é que aqui os duplicantes também passam né por esse lado aqui mas quase nunca desse lado aqui então vamos fazer o seguinte vamos manter isso aqui certo esse tiro aqui ele vem para cá ele vai subir ou eu posso fazer com que o tiro passe direto para cima e atire para lá que me parece mais interessante né os duplicantes conseguem construir aqui beleza ok e aí que eu tenho que fazer agora eu tenho que dar um sinal para esse cara aqui os três estão vomitando lá de radiação esse cara quando ele fica cheio ele manda o sinal de automação tá então esse sinal dele vai vir por aqui e ele vai descer por aqui acho que eu vou mandar ele atirar lá embaixo em acho que eu vou mandar ele dar o sinal verde aqui mesmo aqui ó né só que quando esse cara aqui for verde deixa eu pensar eu não posso misturar esses sinais aqui a não ser que eu coloque esse cara aqui aqui ó como eu falei que a pôr da primeira vez acho que é isso que eu vou fazer eu ia fazer ele desligar ali para passar direto o tiro mas parece que não vai não vai dar bom não a saída de automação dele a beleza e aqui vai a ponte isso aqui sai fora não vou mais usar esse aqui vai mirar aqui 200 kg ok e aí como é que a gente vai carregar esse cara só carrega por automação né tem esse detalhezinho só carrega por automação não por logística né custo do lançamento 70 rádio-raio ok rádio-raio para gente aqui nesse mapa aqui não é problema nenhum o meu problema aqui é esse tiro aqui que eu tô dando aqui mano esse tiro tá muito errado esse tiro tem que ser aqui ó na diagonal para baixo ou então né é esse tiro tem que ser aqui ó e aí a gente faz aquele esqueminha de dando os tiros para baixo e aí no final some com esse tiro né tiro para baixo é muito mais inteligente você dar o tiro para baixo acho que eu tinha que pôr uma porta não aqui né é tem que pôr uma porta não para inverter o sinal mas não tem problema por enquanto deixa eles terminar de construir tudo e aí eu faço aqui a automação e vai demorar lá para eles perder o debuff aqui que eles tomarem mano brincar com o reator de pesquisa sem o traje de chumbo é perigosíssimo tá não vacilem não vocês viram eles o reator quebrou lá e agora estão estressando porque estão sujando o traje mas cada vez que eles vão no banheiro eles perdem sem acho que mais dois ciclos já regulariza aqui de novo já isso aqui a jana operando é jana tá feio negócio né vamos lá vamos continuar aqui com a automaçãozinha é esse tiro é para cá para não é para direita e esse tira para baixo certo e aí no final de tudo aqui para não matar um duplicante meu esse último tiro aqui ele vai para cima né porque aqui é automaticamente quando esse aqui ligar eu queria que esse aqui desligasse vamos ligar já para ver tem que dar um pires aqui ó só dá um pires bonitão aqui e colocar uma portinha não assim aí ó inverteu o sinal certinho é deveria estar tirando ainda não tem que contar que o timer que eu coloquei aqui né o filtro vai começar a tirar agora igual maluco tiro para cima tiro para direita tiro para baixo isso carregou desliga é o problema é que só desliga quando chegando eu perco alguns rádio raio mas também é de graça né é de graça entre aspas né que gasta eletricidade tá aqui tá tudo pronto só preciso carregar esse cara aqui agora então eu preciso de pelo menos uma estação logística é um carregador de transporte na verdade que eu tava pensando em pôr ele putz horrível né botar ele aqui ele vai aquecer ele aquece com com a temperatura tem que pôr ele aqui ó pôr ele aqui e aí aqui eu tenho 32 toneladas de volframida eu simplesmente saio com ele por aqui e ele vai carregar lá em cima qual que é o problema disso aqui né desse sistema que o problema é que é você tem que controlar manualmente né você não tipo é complicado de não precisa ser tão complexo assim isso aqui né tipo para para automatizar esse cara não precisa ser tão complexo assim né poderia ser um negócio mais simples né para limitar aqui o que os duplicantes vão levar para lá ou não ó aqui eu coloco para permitir o uso manual dos duplicantes né e trago por exemplo aqui vai uma tonelada de aço e aí eu tenho que ficar de olho material fabricar então cliquei em alguma coisa aqui ó não material fabricado aço bimba faltou energia claro né alguém tinha dúvida que eu ia esquecer a eletricidade bom agora tem que deixar eles construindo enquanto eles vão construindo ali na moralzinha eu vou já vou colocar aqui a outra saída aqui que o outro foguete vai vai puxar daqui né beleza vou framito não não tem como que que não tem como derreter só passar direto aqui como é que tá o outro foguete na ordem do dia deve estar na metade não tá acabando já 120 extraindo recursos quanto tem ainda oito toneladas sequei o asteróide e tem que ligar isso aqui na eletricidade né Ainda bem que eles diminuíram muito né a quantidade de energia que isso aqui gasta gastava antes 480 cada um desse aqui ó 480 e é uma porcaria né mal feito para caramba esse sistema aqui mano Nossa meu Deus do céu como é ruim isso aqui era tão mais fácil antigamente pô era era só conectar o trilho transportador direto na no nas cápsulas né direto nos módulos né era só conectar direto no módulo para que que vai colocar uma uma um capa um porta de descarregamento uma porta de carregamento sabe tem umas coisas que não dá para entender mano e olha trouxeram as para cá e agora ficou eu tipo eu até posso colocar agora aqui tipo subir um agora para eles não trazerem mais para cá e não parar de entrar aço aqui ó só que eu tenho que tirar aqui o aço aqui agora que se não toda vez que ele tiver oportunidade eles vão trazer o aço para cá pronto aí tirei né eu desço essa porta aqui para disparar agora para os asteroides por aí deve estar lançando já já lançou já deve estar indo aqui ó quanto tempo chega lá não é o outro Zé meio ciclo caramba é longe assim achava que esse negócio fosse mais rápido a automação tá funcionando mas vamos inverter o sinal quando para passar direto né para não pingar no chão né que é meio arriscado isso aqui então enquanto esse aqui tá verde esse aqui tá vermelho é isso mesmo é aqui ó é exatamente isso tá inverter o sinal pimba na hora ele já deixa passar os tiros direto já e já vai embora para o espaço né eu poderia até fazer um um loop aqui para isso aqui voltar né para o meu para o meu carregador aqui aqui ó para minha Câmara mas ela tá sempre cheia mano não faz sentido até ela tá sempre cheia não tem porquê eu fazer isso preciso levar um pouco mais de aço né para lá vamos levar mais uma toneladinha material fabricado aço vai vai Maurão aí carrega ó carregou mais 540 kg vai Lucas traz aí Lucas é o médico podia tirar para lá umas pastilhas né de radiação verdade já que eu tô aqui vai Lucas traz mais logo isso aí ó beleza eu ponho subir um aqui agora e aí o negócio vai esvaziando aí eu vou no medicamento agora pílula de radiação básica 10 tiro aço né agora tá bom vai leva para lá umas pílulas lá para eles lá mano que o bagulho tá louco um esqueci de pôr lá o negócio de liberar né os pacotes e o ponto de dá para dar tempo ainda lá deixa só alguém trazer aqui essas pílulas só para eu dar tempo cinco pílulas tá bom voltar lá eles já pararam de vomitar aí beleza vamos lá então eu vou construir aqui o abridor de pacote cabe aqui certinho certo e vou colocar o que o que que eu vou colocar aqui o farol né então o problema é acho melhor eu tirar esse dá para o farol aqui ó mas eu acho que ele tem que ficar visível né vou ter que tirar esse daqui ó já chegou aqui já pô abridor de pacote só vai abrir se tiver eletricidade né tem esse detalhezinho aí Marcelo não sei se te avisaram pô não era meio ciclo para isso aqui chegar aqui deixa eu tirar aqui o medicamento daqui pronto aí aí esse daqui fica para carregar o que eu quiser agora eu possa tirar comida para qualquer lugar então esse cara aqui fica fazendo tudo agora problema é quando fica pouca quantidade assim né eu sou obrigado a não tem esvaziar armazenagem não tem não tem você tem que desconstruir construir de novo ou então é tirar limpar ele e mudar o local e colocar dois quilos e se vira entendeu mas não tem esvaziar armazenagem não tem zerar o estoque não tem não tem tá se vira aí dá seus pulos beleza já tá abrindo os pacotes mas ainda não tá saindo né só colocar aqui uma portinha de saída pode ser aqui no chão mesmo os pacotes acho que vão cair lá em cima né pode ser aqui mesmo aí eu desconstruí é verdade então vai cair tudo aqui mesmo e aí tá caindo aqui ó o perigo eu vou por aqui um alto coletorzinho ele não vai trabalhar tanto assim então vou pôr ele no vácuo mesmo nossa senhora tomei um susto agora assim ó e aí ele vai carregando automático tudo certo tem mais algum pacote não né não só construir aqui que já tá tudo certo e agora eu tenho aço beleza ok vamos começar pelo vulcão que tá é adormecido que entrou em dormência aqui vamos ver acho que é esse aqui ó é ele mesmo então o que que eu tenho que fazer aqui aqui vamos tirar esse cano daqui já não vou mais usar esse cano para não me atrapalhar eu quero a área livre quero área livre é eu acho que é interessante trabalhar com uma turbina só né o problema de trabalhar com uma turbina só é que você fica com um espacinho pequeno lá dentro e você é limitado se eu não me engano acho que é 150 quilos para o vulcão não não dá problema tá para o vulcão então não entrar em sobrepressão então eu tava pensando em fazer os com duas turbinas para gente ter um espacinho legal vai vai dar para disponibilizar bastante espaço acho que acho que é interessante duas turbinas fazer assim ó bloquinho adiabático de rocha ígnea claro até aqui e aí duas turbinas uma aqui que vai ser a aqui vai aguentar o tranco né e a outra aqui para o lado que vai dar só o resfriamento final vem até aqui na verdade até aqui né e desce ok beleza bom por enquanto não preciso me preocupar com o resfriamento dessas turbinas né eu acho que vocês perceberam que eu não por um bom tempo aí eu não vou precisar me preocupar muito com temperatura vou abrir aqui ó aqui e aqui deixa eu tirar esses dois blocos aqui para poder trabalhar ali dentro tá então é aqui dentro que a gente vai trabalhar agora então o que que eu preciso antes de mais nada eu preciso de logística né preciso de um alto coletor para pegar o material que vai cair lá o mais longe possível né o ideal é que ele tivesse com mais um de altura ainda para colocar ele aqui ó e aí ele pegaria lá no último bloquinho lá no canto mas não tem problema não pode ser aqui dá para ser eu não confio muito por assim porque às vezes fica cai um bloquinho aqui no canto aqui ó então vou colocar ele aqui ó não tem que ser de aço aqui tá aqui não tem brincadeira não cadê o aço gente vocês não construíram ainda aqui a saída estão de bobeira na favela hein vamos ver aqui o foguetinho esse aqui é o tá cheio já vamos puxar ele vem para cá e a sua plataforma não é a 792 a sua plataforma é a 318 tá deixar fixo plataforma 318 perfeito ok aqui tá tudo configuradinho só preciso colocar aqui para soltar todos os itens né tudo pronto beleza essa parte tá feita esses dois foguetes agora tá chique é um aviso quando foguete tiver carregado não é uma ideia né eu já fiz isso naquele outro asteroide lá e funcionou bem né vamos fazer aí beleza tá esperando foguete pousar de novo e recarregar né para os duplicantes não ficar pirulitando aqui né de graça bom vamos lá é que é bem simples né automaçãozinha básica aí para avisar que o foguete já tá pronto para o lançamento né ajuda bastante tá eu não sei porque eu não fiz antes falar a verdade mas ajuda bastante eu vou colocar um sensorzinho aqui de tungstênio mas é porque você vai pode tungstênio não entendo esse negócio é a uma hora tungstênio uma hora é aço que qualquer diferença a diferença é a temperatura de sobreaquecimento tá se o material que você se a estrutura que você tá construindo tem temperatura de sobreaquecimento você vai ter que ir para o aço tá ou nióbio ou termita tá você vai ter que ir para um material que aumente a capacidade né de sobreaquecimento da sua estrutura e esse aqui liga aqui e esse aqui é liga aqui assim tá essa é a diferença tá se o a estrutura que você tá construindo tem temperatura de sobreaquecimento se não tiver tungstênio tá não vai derreter pode ir tranquilo tá se tiver aço nióbio ou termita né vai escalando né nessa né exatamente nessa sequência tá aço nióbio termita tá dificilmente você usa o nióbio para construir alguma coisa porque o nióbio ele é muito caro tá o nióbio é muito caro e ele é e ele é meio inter ele é intermediário ali mas ele é muito caro pelo que ele faz tá então é melhor você de fato usar o nióbio e o tungstênio para fabricar termita tá e aí sim a termita é muito forte né termita é fortíssima mas o nióbio pelo nióbio dificilmente você vai usar ele tá assim que você pega o nióbio você já começa a fabricar termita tá que se dane o nióbio puro é tudo pronto aqui ok vamos falar aqui que aqui vai dar um aviso de pausa e zoom né quando foguete vai pronto pausa e zoom assim igual aqui agora pausa e zoom ó aí eu solto a pausa tá o foguete já tá pronto ué pera aí o foguete não tá pronto tem coisa aqui dentro até porque já tava verde né é já tava verde por isso que deu o sinal ao perigo ao perigo ao perigo o foguete pronto o sinal tá ver ó meu Deus só que o que aconteceu aqui deu aquela bugadinha de novo aqui em o foguete ele tá pronto a tá é porque esse cara aqui deixou ele putz tem que ser um sinal para cada um não posso misturar desconecta aí tem que ser um sinal para cada um tá não posso misturar caso de saque que vocês viram agora tá e o jogo ia entender que aqui teria um foguete que ainda não tá quer dizer aqui não tem um foguete e mas ele tá pedindo combustível né então esse aqui vai aqui ó só isso tá beleza acho que agora já tenho lá o aço disponível certo já tem o aço beleza vamos lá vamos brincar aqui agora então como eu disse é aqui por exemplo tá vendo aqui ó eu posso fazer de tungstênio eu posso mas não é aconselhável porque o tungstênio ele me dá só mais 50 quer dizer todos os metais refinados aqui ele dão mais 50 né dos dos básicos aqui eles dão mais 50 né de temperatura de sobreaquecimento ou seja se ele é 75 graus temperatura de sobreaquecimento significa que ele vai para 125 que ele ganhou né é 50 graus é o suficiente claro que ele não não é porque a temperatura aqui dentro vai passar de 200 graus né temperatura vai passar de 200 graus por isso que eu utilizo quem o aço lá o aço a temperatura de sobreaquecimento do aço 200 graus tá então vai ser 75 mais 200 então é 275 tá se fosse nióbio seria mais 500 graus 575 se fosse 30 graus termita mais 900 graus 975 se não tem temperatura de sobreaquecimento que se dane coloca o tungstênio porque o tungstênio vai aguentar altíssimas temperaturas vamos lá então aço ele vai ficar mais ou menos aqui assim é isso é e aí que que eu tenho que fazer aqui aqui é o seguinte aqui a gente tem um pequeno problema que é com o fato da da temperatura que esse ferro sai de dentro do vulcão né então você tem que tomar muito cuidado com isso o ideal é que eu tivesse algum outro líquido mais resistente aqui tipo um petróleo até mesmo super receita mano o gabriel ketchup dando trabalho aí de novo ó pior que ele não sai dali enquanto não desconstrói né saiu saiu cancela 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 acabou não tá mais estressado aí pronto gabriel ketchup dando trabalho então eu acho que não tem problema nenhum dar uns tiros para cá de trazendo um deixa eu ver tiro não vamos fazer o seguinte eita falando isso eu esqueci um super resfriador ah o que que eu fiz super resfriador esqueci de de parar de tá pingando tudo aqui até que não tem tanto assim aqui ó tem 522 que eu esqueci de desligar aqui ó para parar de jogar para cá ó aqui ó chega já tem o suficiente ali tá eu tenho super resfriador já no cano né tem algum jeito fácil de levar o super resfriador para lá tem mais ou menos né é uma loucura de cano aqui mas acho que por aqui dá bom aqui dá bom aqui 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 ele passa por aqui olha tem um espacinho certinho aqui para ele vem por aqui e sobe negativo aqui eu já tenho que mudar o cano para e eu não tenho vai ter que passar o cano então por dentro da do bloco aqui ó e ele encaixa aqui ó trazer super resfriador para espalhar por aí né se eu tivesse levado esse super resfriador já né dentro do foguete teria me poupado fazendo muito trabalho esse aqui vem aqui essa ponte vem aqui essa ponte aqui e essa daqui aqui e aqui então aí a gente volta de novo no assunto do lançador interplanetário né por exemplo eu tô colocando agora né o super resfriador lá né para entrar que acontece ele vai ficar tacando super resfriador lá para jogar sempre tá enquanto eu não falar para ele assim mano chega não não é mais para jogar ele enquanto ele tiver carga de rádio raio ele vai mandar para lá tá então toma cuidado tá então você tipo o ideal mesmo que quer que você faça você passa o cano por fora e aí você coloca o interrompedor aqui para avisar e aí lá no outro planeta lá você coloca uma automação para avisar ó já tem super resfriador o suficiente aqui não manda mais não tá então tipo são automações que são sabe desnecessárias que o jogo tem desnecessárias eu eu acho que não precisaria ser assim tá tem umas coisas que são muito complexas nesse jogo mas complexas mesmo no sentido de difícil à toa né complexidade sem motivo vamos lá chama tripulação para cá mudar e agora vamos pegar o que vamos pegar aqui ó deixa eu ver já tá trazendo para cá super resfriador ainda não falta duas pontas essa ponta tá acessível para construção tá e essa daqui também tá ok vamos voltar lá e continuar a construção e agora eu pedi um super resfriador né E aí quando ele chegar aqui ele vai estar em formato de de cano né vai sair putz deixa eu tirar esse cano daqui e rapaz que é isso que subiu aqui água salgada salmoura beleza ótimo então a princípio o super resfriador vai descer por aqui não precisa ser cano de abático não tá ele não congela não precisa ser cano de abático só vai demorar mais fazer com cano de abático aqui pode ser granito rocha sedimentar eu tenho mais granito cano normal de granito tá ele não vai congelar e aqui também não vai quer dizer ele vai evaporar né se eu vacilar esse para 530 graus se eu não me engano ele evapora na mesma temperatura do jogo me trolando eu tô segurando o botão aqui ó ó lá que beleza ó se eu não tô se você é joguinho viu apertar o botão direito aqui para cancelar essa brincadeira eu vou até aqui até aqui e aqui eu vou botar uma saída de líquido eu vou botar um sensor aqui dentro certo para avisar até quanto eu quero saídinha de líquido aqui bom eu tenho super resfriador né então não tem porque eu não usar né já foi a época que eu não tinha quando eu não tinha tudo bem e aqui eu vou colocar um sensor hídrico na verdade pode até ser um pouco mais para lá e esse sensor hídrico aqui ele vai fechar essa saída vamos ver se já tá tirando tá tirando nada tanto sacanagem esses duplicante mesmo bom pelo menos já tá bombeando né tá eu tenho não tenho só isso aqui não tá aqui ó lá todos esses reservatórios aqui estão com super resfriador ó então tá tranquilão tem super resfriador de sobra para todos os planetas olha já tá carregando já tá pronto para atirar e eu não sei quanto ele enche de de líquido é duas toneladas não lembro quanto ele quando ele enche ó tá verde porque que não tá tirando ah tá tinha o teu timer né eu coloquei o timer de 30 segundos vai lá inverter o sinal ó na hora aqueles raios a mais vão embora e aí eu posso controlar isso colocando mais lançadores né coloco mais um lançador mais um para baixo quem tá morrendo de fome ketchup por que que você tá morrendo de fome ketchup vai comer aí foi preciso melhorar esse escudo de radiação aqui hein mano tá bom não para minha situação é aqui ó o poste caramba não lembro ter tirado isso aqui já tem super resfriador aqui nada mas já lançou nossa o tanto de tiro manda mais eu posso ir nesse satélite que vou pegar relíquia que tá lá tá o artefato que tá lá ó dá para dar uma passada aqui pegar ó com esse foguete aqui ó para dar uma passadela aqui pois eu vou até lá pego o que precisa e volto depois eu pego vamos focar em continuar pegando aqui isso aqui não tem pressa não o tanto de de tiro que tá dando para lá cada um desses aqui tem 200 kg para quem ficou curioso que eu falei de colocar um sinal para avisar tal é esse sinal aqui tá esse sinal aqui ó é o receptor é de automação é esse aqui ó ele vai mandar um sinal para outro lugar para falar na verdade é o emissor né é esse aqui ó o burro é esse aqui ó é o emissor esse cara aqui e rapaz o hidrogênio não tá dando conta aqui não preciso parar de gastar o hidrogênio com essa água aqui hein vou dar uma segurada aqui ó já não preciso mais tanta água assim eu tenho já é não tem mais tanto assim mesmo não 419 bom vou trazer super resfriador para cá então né nada em pé que eu faço aqui uma faça uma maldade aqui né vou trazer super resfriador para cá eu faço uma piscininha de super resfriador aqui ó e coloco um aquecedor aquático aí eu né aqui estudos aqui tranquilão eu posso até adiantar esse serviço aí já meto um aquecedor aquático aqui aqui ó cabe certinho aqui tá porque que eu tô colocando colocando ele lá do outro lado não tô colocando junto porque se eu vou pingar super resfriador aqui não faz sentido né aqui ó abre ele aqui assim já põe até um esvaziador que eu vou jogar super resfriador aqui em cima dele a 140 quilos em cada bloco ele já começa a funcionar e aí já puxa essa energia aqui ó assim só isso jogou o resfriador ali acabou só esquecer tá porque que não dá para fazer isso com o petróleo por exemplo que o petróleo ia congelar aqui né se eu não me engano só com o etanol dá para fazer isso aqui além do super resfriador então jogo me avisou aqui que o que tá pronto o foguete o problema é que ele nem descarregou esse é o problema nem tá descarregado ainda só colocar pelo menos um timer aqui tá tá completamente fora aqui ó o emissor de de automação né ele espera uma entrada né tem que alguma coisa avisar para ele alguma coisa tem que avisar para ele então por exemplo se eu vai eu coloco aqui deixa eu ver só para ficar claro aqui eu coloco aqui um um sensor de elemento de cano vai por exemplo aqui ó como é colocar o sensor aqui não não tem onde pôr o cano aqui né tirar esse cara aqui tirar aqui na verdade a mano Gabriel tá de sacanagem vou ter que resetar ele tem que resetar ele eu vou ter que melhorar as contas porque o Gabriel e a Jana eles estão de boa de boa de boa mas o ketchup eu não sei que ele tá aprontando mano apesar que o ketchup tá precisando de 18 de moral né a Jana e o Gabriel tá precisando de 5 é isso que tá que tá fazendo a diferença é que ele tá com uma construção no tala ali eu preciso de preciso de mais alguma coisa aqui para deixar ele feliz já põe uma cadeirinha de praia aqui né você vai pegar sol aqui não né não vai pegar não queria resetar ele tá vamos lá voltando aqui ao raciocínio que eu tava tendo né você por exemplo você coloca aqui um sensor de tubo de elemento né de elemento de cano aqui assim né E aí você vai falar para ele assim ó aqui ó tá vendo ele é um sinal de opa tem um tem um neutrônio no meio do caminho ali caramba 32 toneladas de ferro já tem aqui 32 toneladas nossa era mais fácil pôr uma ponte né que dá esse rolê que eu tô dando aqui aí pronto e aqui vai uma ponte e aí que que eu vou fazer vou falar para ele assim ó toda vez que tiver super resfriador aí que ó toda vez que tiver super resfriador você manda o sinal verdadeiro beleza aí ele fala ok vou mandar o sinal verdadeiro ele tá mandando aqui é que eles estão construindo o cabo o Gabriel você tá mano eu vou desistir de ser velho ele tá exigindo muito mais moral do que os outros não era para ter desconstruído não besta era só para ter enganado ele ao super resfriador já tá caindo lá já certo aí eu vou falar para esse cara aqui então que quando tiver abaixo de 500 500 tá bom né eu tenho bastante super resfriador então dá para abusar só que não vai deixar passar aqui tem uma bolinha aqui me me travando aqui ó putz agora tem uma bolha de aqui alguém seca aqui para mim por favor essas duas bolhas aqui por gentileza pronto aí eu fui mais para o lado o Gabriel que eu vou ter que resetar ele até eu melhorar a situação aqui nesse planeta aí como eu tava dizendo né aí eu tô enviando o sinal para cá então o sinal tá vermelho né então ok mas qual que é a distância tem distância não tem ele tem que tá visível para o espaço tá beleza ele tem esse aqui então esse aqui tá emitindo um sinal falso tá esse aqui tá emitindo um sinal falso é o emissor e aí eu vou agora lá em aquádia e coloco por exemplo aqui do lado desse cara aqui um receptor eu mano praticamente não uso esse bagulho aqui é muito zoado é muito mal feito o jeito que sabe tipo isso isso é o tipo de coisa que sabe onde deveria tá deveria tá integrado no lançador interplanetário deveria tá integrado já né deveria ter aqui nesse cara aqui né um esse cara aqui deveria ser o o receptor né um lançador interplanetário deveria ser o receptor ele deveria receber o sinal vocês estão me entendendo em vez de eu fazer uma estrutura que vai mandar um sinal que vai fazer outra coisa esse cara aqui podia receber o sinal ele tá ele tem que ficar exposto ao espaço tô bravo aí esse cara aqui ó aí o emissor sem nome fora de serviço só aí eu vou pro lugar aqui ó né ele tá avisando ali que tá fora do alcance nem tem nenhum cabo automático ele tá fora do alcance que eu só ver aqui tá exposto ao espaço olha tá avisando que tá fora de serviço fora de serviço porque tá desligado né deve ser isso tá sem sinal lógico né ele não vai levar energia nele só manda o sinal aí ok ó porque que parou de entrar aqui o super resfriador cadê eita tá ligado na saída direto da bomba é aqui ó aí agora sim Marcelo bom agora eu posso voltar e encher ali né que eu gastei tudo que tava naquele reservatóriozinho ali então traz para cá super o resfriador é verdade é o emissor fora do alcance qualquer distância mesmo não lembro qual que é a distância estava marcado nele né deixa eu ver aqui galera eu não lembro sinceramente eu não lembro eu lembro que tinha uma distância mas eu não lembro quanto era tá muito bugado eu tô clicando aqui ó o negócio nem ó não desmarca não desmarca tá esquece mano deixa para lá esse negócio aí mas vocês entenderam né ele ia mandar um sinal de lá para cá eu mostrei isso aqui quando saiu né mas sinceramente nunca usei nunca nunca vi a vou usar isso aqui não não funciona eu tentei usar dentro do foguete né se eu não me engano na série passada mas também não não o Gabriel que é tipo querendo morrer vai comer Gabriel eu vou ter que resetar ele eu tô falando 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 e não reseto colocar o resetador aqui depois que eu melhorar a situação nessa base aqui eu eu coloco ele de volta para para trabalhar aqui eu preciso fazer tudo dele com a construção né de construção dos trilhos eu preciso de alguém para construir os trilhos e pior que se eu resetar ele agora vou ter que pôr ele para construir os trilhos de novo né de qualquer maneira ele vai ter que ser meu engenheiro mecatrônico faz falta ter um engenheiro mecatrônico já de início viu nesse aí nesse save eu não peguei né um que não precise da já começar com engenheiro o mecatrônico é muito forte que aí ele não tem esse debuff aí ó de precisar de um monte de pontos ó eles vão escavar aqui e aí eu já vou começar já a derreter essa água aqui de baixo para cima pronto aí tá chegando agora o super resfriador de novo felizmente deu um atraso né porque eu fiquei esperando o super resfriador chegar mas tava o cano errado ligado lá no outro no outro asteróide aí zoou meu o esquema aqui que agora é só deixar ele ficar com eu coloquei 500 500 talvez seja muito né Marcelo meio exagerado 500 certo o ideal é que eu deu uma limpada aqui dentro agora tá esse é o ideal porque tem que limpar aí dentro Marcelo porque tem coisas aqui dentro que vão atrapalhar o calor específico daqui de dentro é preciso preciso de um ambiente controlado eu já vou trazer o super resfriador para cá que eu tenho ali atrás para cá o super resfriador poderia colocar aqui do lado de fora aqui um um esvaziadorzinho né um dispensador automático para facilitar para os duplicantes valentina fez uma eita eu valentina deixei você sem água onde você tá no mapa é ela aqui ela acabou de chegar vou ter que tirar o traje dela tem 43 kg lá de eu vou ter que tirar o traje dela é melhor ficar com o tímpano estourado do que tirar o traje dela caramba que vacila hein e o outro foguete tá como nossa tá no talo também é que eu parei aqui de carregar a não parei eu só levei para o lugar errado aqui né aí deixar assim vai derreter né eu preciso de material que aguente essa temperatura aí tem que trocar para tungsten mas se eu trocar para tungsten vai quebrar o que tá dentro do cano a a cerâmica também não vai aguentar o certo mesmo aqui era é obsidiana mesmo mas vai ter que ser cerâmica aí carrega aí antes que eu mande o duplicante de novo para o espaço à toa né valentina vai ficar se mijando lá agora até umas horas o tanto de de lançamento de super resfriador tem umas aqui dentro que eu vou ter que tirar né somente isso aqui ó tem uma salmoura aqui tem de tudo aqui né vaziador de garrafa virar ele para o lado de cá caramba pior que tem um bloquinho aqui de dióxido de carbono que não vai deixar esse cara ligar não vai deixar vou ter que cancelar e deletar esse dióxido de carbono que tá aqui ó ó já tem 600 kg já aqui de super resfriador filha da mãe um bloquinho de dióxido de carbono vai fechar sozinha aqui a porta agora pode comer já não vou finalizar esse episódio por aqui vai comer cancelei aqui beleza deixa só janei comer para finalizar vamos cancelar isso aqui também acho que já tem o suficiente deixa mais um pouquinho deixa mais um pouquinho né vai comer jana acho que ela tá fazendo ah deixei 10 aqui também pronto pode comer aí beleza deletei aqui ó desmonta limpar aqui dá um canove aqui para tirar esses gelos aqui para depois eu ligar o aquecedor aquático aí no prova vai ter que ficar próximo episódio infelizmente eu fiquei esperando super resfriador fiquei esperando esperando e tava ligado no cano errado lá beleza finalizar esse episódio aqui a gente se vê no próximo episódio e aí vamos finalizar isso aqui já fazer em todos os outros e já fazer um sistema já para levar direto para o foguete né para o foguete eu tiro acho melhor atirar para lá porque não faz muito sentido eu vou pôr no foguete não vou ter que ficar indo e voltando com o foguete melhor atirar eu vou eu vou fabricar minha própria radiação aqui beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou o que é isso aqui 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 Tchau.